Hoje não é Minecraft e eu ainda estou vivendo em apenas um bloco com busaranhas! Mais um dia, o Venom 2099 acabou aparecendo e atacando todo mundo! O que será que vai acontecer agora? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Agora a plantação ficou bom! Por que você está me batendo? Nossa, tem alguém roncando aí! Nossa, mas ronca alto! Mas parece que está no meu ouvido! Nossa! E ela está aqui dentro da cama! Do meu lado, parece! Calma! Ai, meu Deus do céu! Vamos acordar! Por isso você não está trabalhando, espadinha porco! Acordar? Pra que acordar? É porque você tem que trabalhar na plantação também! Já estou dos laranhas! Meu Deus do céu! Macaranha, acorda! Está com fome, hein? Estou mesmo! Quer pão? Pão ajuda, é melhor que melancia! Quero! Quero! Tem sopa! E tem ovo! É, tem sopa e tem ovo! Mas enfim, gente, ó! Eu acho que ficou bem da hora aqui! Eu acho que a gente está melhorando bastante! Eu tive uma ideia! Que ideia? Soltar meus amigos! Soltar seu... Não! Não podemos! Não podemos! A gente tem que sobreviver! O 299 ainda está consertando o portal! Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Ele está ali há dois dias! Aqui é mais legal, mas já tem Joano! Aqui é mais legal, você achou? Aham! Ah, se você conhecesse o mundo normal sem ser um bloco, né, que a gente estava, ia ser bem melhor! E por que que... Ah, o que é mesmo? Por que que eu tenho que voltar lá, você é muito criminoso! Hã? Por que que eu estou com uma cabeça de abóbora na cabeça? Ah, cabeça de abóbora na cabeça? Eu não sei por que que... Alião! Meu Deus! Aranha, gente! Cuidado! Meu Deus! Calma, isso aqui é uma aranha! Ai, boa, pelo menos explodiu! Tem uma cabeça de abóbora! Você não veio isso, né? O quê? Não! Ah, é porque... Pera, o quê? Eu entendi a história dele! Ele era uma aranha que foi mordido por um pouco, né? É verdade! Homem! Homem! Filma! Era minha prima! Não! Não, não, não! Porca-aranha, desculpa! Eu não acredito! Desculpa! É uma área que vem a próxima aranha aqui! Tá, tudo bem! Vamos continuar pegando os bloquinhos! Na verdade, deixa eu perguntar o novo 299 se ele conseguiu fazer alguma coisa! Não, gente! Meu Deus, toma cuidado, gente! Tá! 299? Miguel, né? Pelo visto, pelo visto, tá resolvido! Ah, e aí, ô... Pedro? Ah, tá! Eu tava ajudando lá o pessoal com essa nova armadura que você me deu, que é muito demais! Deixa eu desativar ela aqui um pouquinho! Aí! Ah, então! É o seguinte, você conseguiu consertar? É, eu consegui consertar sim! Quem é que foi? É, foi alguém lá? Não sei quem foi! Mas, enfim! Essa armadura aí eu não te dei não, tá? Isso aí a gente vai pegar de volta! Mas é o seguinte! Ah! É... Eu consegui sim consertar o portal! Conseguiu! E agora? Vamos ligar! Esse é o problema! Pra poder ligar, preciso de uma energia! Ah! E como a gente vai achar energia aqui na Minecraft? Não tem energia, eletricidade! É... Na verdade, a gente tem uma bomba relógio o tempo todo do nosso lado! Ah! Ah! É verdade! Você falou... O Maio falou um bagulho de energia, né? É verdade! Gente, para de gastar os enerpios! Meu Deus do céu! Faz muito tempo que a energia foi inventada, mas... Cadê ele? Eu não consegui mais! Não fui eu! Foi a Mayday! É que aqui no Minecraft não tem energia e eletricidade, entendeu? Não foi você, não! Aqui me acertou! Vai ser flecha! Tá maluco! A gente usa tocha ou lanterna do mar! Mas, enfim! Vou falar com o Maio! Maio! Onde você tá? Nossa! Mira! Nossa, o Peter! Eu tô aqui! Poxa, tu tava invisível? Não! Claro! Esqueceu? Ah, tá! Maio, é o seguinte, a gente precisa de uma grande descarga de energia, mas não é qualquer descarga. É o máximo que você tiver mesmo. O máximo? O máximo! Peraí, ele consegue realmente fazer esse negócio de eletricidade e tudo mais? Eu posso fazer! Não sei se ele for o Homem-Aranha de verdade, ele consegue! Que, meu Deus do céu, vocês dois estão se explicando com o outro ainda! Calma! Calma, Miguel! Não tem que tomar você, não! Tem alguma coisa pra me dizer? Hein? Hein? Pode vir pra cima! Pode vir pra cima! Calma, Miguel! Tá bom! Eu posso ajudar! Relaxa! Isso aqui é fácil! Tá, calma! Deixa eu se afastar aqui um pouquinho! Caga minha energia! Coloca até a minha madura aqui, já! Se afasta, hein! Tá! Você vai usar a mesma eletricidade? Quero ver isso, hein! Repara! Se afasta, se afasta! Se afasta! Se afasta! Se afasta! Se afasta! Quero ver! Quero ver se você conseguiu, não! Tá bom! Tudo! Tudo! O mais de eletricidade possível! Tá no três! Três, dois, um... Ih! Ai, foi muita descarga de energia mesmo! Nossa! Mas ligou! Acho que funcionou! Mas... Tadinho! O Maios! Um portal verde! O Maios! O Maios! Ele tá... Ele tá desacordado! Não, relaxa! Daqui a pouco ele levanta aí! Anda, levanta, caroto! Ah, ele tá desacordado! Acho que ele... Acho que ele usou muita energia! Eita, o que aconteceu? A gente conseguiu ligar o portal! Olha como ficou! Agora é só voltar pra casa, né? E não é verde, é roxo! Aparentemente é aqui que nos despedimos, ô Pedro! Ah, ah! Vocês vão voltar pro seu universo, né? Será que funciona mesmo? Tá, a gente tem que avisar pros outros também! É, eu vou... Eu vou lá chamar eles! Tadinho, esqueci de despedir um dos outros! Mas finalmente, o portal foi ligado e vocês vão poder voltar pra casa de vocês! Pro universo de vocês! Pro tempo de vocês! Eu precisei logo! E você precisei... No arco do seu lado! Meu Deus! Que tipo de criatura é essa? Pra trás, pra trás! Que que é esse? Esse é o Venom do meu universo! Por alguma razão, esse portal deve ter linkado com o outro! Ai, é do seu universo, é o Venom! Atenção, aranjas! Esse é o Venom 2099! Ele é de alto risco! Ah, é um parasita de novo? Não! Ah, o vilão é esse! Eu nunca entendei! Atenção, todos vocês! Posição! Falaram o quê? Imposição! Fala! Paracita! Isso! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Que amor de parasita! Meu Deus! Apareceu um Venom 2099, pelo que o Miguel falou e... Um quê? Um Venom! Pra trás! Ele só tá vendendo! Esse é o nome dele ou é porque ele tá venendo? Meu Deus! É uma simpião antiga! Aranha, porra! Que a gente precisa de ajuda sua também! Oi! Uma simpião? Como assim? Eu tenho medo! É uma espécie de alienígena! Já enfrentei esse cara! Ai, minha armadura descarregou! Minha armadura descarregou! Não, ferrou! Ele não é bruxo! Ajudem, ajudem ele! Ajudem ele! Mas o que que aconteceu, gente? Por que ele tem isso nas costas? Eu não sei! Ele tá sendo uma criatura muito poderosa! Meu Deus! Tá, a gente tá... Gente, a gente tá em menos um! O Miles tá desacordado! Ele usou muita energia! Protege ele! O que vocês fizeram com o Miles? Ele usou muita carga de energia pra apoiar ele no portal! E tal! Eu vou me encher o Miles! Você escutou o meu! Já que você... Miguel! Venha cá, Miguel! É eu que você quer! Então vem! Eu também sei! Já que ele tem garras, eu vou usar as minhas também! Ai, toma essa! Quanto! Oh, minha aranha! Isso mesmo! Ai, gente! Tomem cuidado! A gente tem que levar ele pro universo de volta! Tô perdendo o Miles! Seu traje é mais fraco! Seu traje é mais fraco! A gente tem que tomar cuidado! Quem tiver despreendido, toma cuidado! Você tá cuidando do Miles? Ai, que droga! Vem cá! Vocês! Nossa, muito estranho! Olha o rosto dele, os olhos vermelhos! Vem aqui! Ai, toma essa! Já que você vai usar esse negócio, eu vou usar também! Com os dentes aqui! Coloca meus braços! Ai, você é do seu universo! Você tem que vir pra cima de mim, não deles! Ai! O que a gente pode fazer com esses caras? Eu não sei! Eu nunca vi ele! Você nunca enfrentou? Quem enfrentou esse tipo de bicho? Pelo que eu? Já enfrentei! Já enfrentei um desse! Ele é bem poderoso! Já! A gente pode usar alguma coisa contra ele? Vocês lembram? Sim! O que a gente pode usar? Ele tem fraqueza contra o som! Ah, mas a gente não tem uma máquina de som agora! Fogo! Fogo! Ai, eu não tenho nenhum isqueiro! Eu posso tentar fazer qualquer coisa! Só se esperem! Cuidem dele por enquanto! A gente vai dar tempo pra você! A gente vai dar tempo pra você! Tá, eu vou tentar! Eu vou tentar criar um isqueiro! Ai, eu só preciso de ferro! Opa, criança! Criança! Pô, eu vou fazer ele! Quero devorar ela! Toma cuidado! Não devora a Mayden! Criança, também quero! Beleza! Não! 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 Acabar com ele também! Beleza! 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 Tomem cuidado! Ele pode voltar! Ele parece que tem tensa igual a vocês! A gente tem que tomar cuidado! Sim, ele volta! Fiquem alerta! Fiquem alerta! Todos em cima da casa agora! Eu tô tentando fazer alguma coisa aqui! Ai, beleza! 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 Tá, se eu conseguir a tempo, eu consigo fazer! Beleza! Aqui! Frente e tio! Eu acho que tá pronto! Eu acho que consigo fazer! Você conseguiu fazer? Consegui! Só vem aqui em cima na casa! Todo mundo! A gente precisa ter uma visão ampla! Tá, aqui! Beleza! Ai, minha irmã toda tá se carregando toda vez! É que tá ali em cima! Ai, meu Deus! Gostei desse mundo! Gostou? Agora é isso! Ele tá dormindo o Spider-Focus! Eu tô protegendo o Miles! Aquele inceto ali também vou acabar! Você não vai acabar com ninguém! A gente vai derrotar você! Ai, fogo é bom contra ele, né? Fogo! Vem! 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 A gente tem que tomar cuidado aqui! A madeira, ela queima muito! Nossa, ele foi jogado longe! Ah! Meu Deus! Tô me cuidando com medo! Relaxa, eu acertei! Relaxa, eu acertei! Eu acertei, eu acertei! Relaxa! Foi uma falha técnica! Ele tá aqui! Ai! Fogo! Fogo, peraí! Eu acertei aqui, Fogo! Fogo, peraí, eu acertei aqui, Fogo! Olha fogo nele, vai! Vou, vou! 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 Ataquei as soteias nele! Vai, tá cadê nele! A gente tem que jogar ele pro universo e a gente volta! A gente tem que levar ele pro portal, vai! A gente tem que levar ele pro portal, vai! E solta! O que é isso? Nossa! É o portal da frente de novo, meu Deus! A gente não sabe o que vai muito bem! Jogaram! Morra! Meu Deus! Desligar o portal, fecha o portal! Fecha o portal, a gente tem que desligar de novo! Não, não fecha o portal! Nossa, não fecha o portal! Ué, falaram que era pra apertar isso aqui, não? Ah! E o portal fechou de novo! A gente precisa voltar pra nossa dimensão, não é mesmo? Só que assim, a questão é o seguinte, gente, vocês tem que voltar alguma hora e o mais tem que guardar! Tá, tudo bem! Deixa eu ver se ele quebrou alguma coisa por enquanto aqui! Aí tá, eu acho que ele não quebrou mais nada! As ovelhas! O que que houve com as ovelhas? Por que que é uma ovelha na vaca? Tava tudo organizadinho, bonitinho! Não me pergunte! Meu Deus do céu! A Meidei não fez nada! A Meidei não fez nada? Ai, o Meidei! Tá, tudo bem! Gente, aquele bicho é muito fofo! Desculpa! Hã? Não se derrubou mais, eu vou ser o povo! Eu derrotei ele sozinho! Eu tô sozinho, estava dormindo a batalha toda! Eu não, tava protegendo o Miles! Não! Meu Deus, a Gwen tá voltando, relaxa! Tá, tudo bem! Oelha? Namorado! Tu não vê a luz doceira! Miles, por que você não acordou? A gente precisou dessa ajuda! Você pediu pra descarregar o poder! Eu tô morrendo de sono, cara! Você tava muito fraca pra eu ser um cara! Todo gosmento preto e branco com os olhos vermelhos! Que tava atacando a gente! E a gente não tá falando dele! Eu tava desmaiado! Ele é muito poderoso! É veneno, né? Que ele tava soltando! Eu acho! Ele tava desmaiado! Ele tava soltando ácido mesmo! Ácido? Meu Deus do céu! Inclusive, tomei muito cuidado! Pode ter ácido nas suas roupas! Ah, minha madura! Ah, a madura identifica que você tem alguma coisa! É, não tem nada! Não identificou nada! Ah, então já! E aí, o portão abriu! Tome cuidado, gente! Pelo amor de Deus! Mas o portão fechou! É que isso é muito apelação! Eu não gostei! Então, a questão é que é o seguinte... É... Se a gente linkar esse negócio, ele só pode voltar! Então, 2009, você vai ter que fazer alguma coisa pra... Ah, tá a culpa! É do Miguel! Preciso fazer alguns ajustes! Aparentemente, eu tinha linkado com o meu universo, por isso ele veio pra cá! Preciso linkar! Desse jeito, a gente não vai embora nunca! Você fala de mais linkais! Miguel, eu acho que isso é choro de você, Miguel! A questão é que, assim... Se você é do universo 2099, todos os criaturas são do futuro! Porque, assim, meu ano é 2023! Então, todos os criaturas são do futuro! Ah, eu não quero enfrentar um lagarto, não, hein! Um lagarto? Não quero ver o lagarto do meu ano! Ai, meu Deus do céu! Vocês também têm isso? Eu tenho um porco venom! Porco venom? Eu também tinha um lagarto! Lagarto? Por que você ficou tão triste? Eu não posso inspirar a parma do meu ano! Não dá, eu só lembrei, só! Vai começar o chororô, Gwen! Eu não fiz chororô! Ah, o que aconteceu? Para de ser chato com ela! E aí, gente, vamos continuar? Bora, dananinha, meu Deus do céu! Daqui os 30 minutos, eu solto a caga de energia de novo! Tá, tudo bem! Então a gente tem que consertar isso de novo! Mas eu acho que vai dar tudo certo! Mas, Gwen, você precisa conversar alguma coisa? Não, tá tudo bem! Ah, você não gosta de tocar nisso? Não! Ah, então tá! Eu vou ficar quieto! Ah, desculpa! Tá! E aí, ô, Miles! O que foi? O que aconteceu com ela? Que ela ficou tão triste com o lagarto! Eu posso falar? O que? É uma longa história! Peter? É! Porcaranha! Não falei nada! Peter? Tá! Tá, eu vou lá voltar! Eu também tenho que descansar um pouquinho! Ah, tá, Pedro! Até mais! Ah, tá! A gente tava falando sobre o Peter Bipar, que ele tá lá dormindo agora, né? Ah, tá! Aquele me chamou! Nada! Não pode deixar, Peter! Ah, tá! Eu vou guardar essas coisas aqui e acho melhor a gente consertando tudo! Ai, meu Deus! Deve ter acontecido alguma coisa terrível com ela! Eu não quero nem tocar mais no assunto, tadinha! Tá, deixa eu só guardar essas coisas aqui no baú, que tá vindo muitos itens melhores! Agora a gente tá conseguindo minério! A gente só conseguiu pouco diamante! A gente tem que conseguir mais daqui a pouco! Meu Deus! Não, não, não! Vai escudir! Meu Deus, meu Deus! Calma, eu vou acabar com ele! Aqui! E... Acaba, acaba, acaba! Boa, boa, boa! Gente, conseguiu! Tá! Ah, eu acho que vai dar tudo certo, gente! Se a gente ficar unidos, vai dar tudo certo! Ai, tomara!